E tamo de volta com mais uma gameplay no canal e dessa vez pra trazer pra vocês Pathfinder Kingmaker. Cara, eu fiquei pensando se eu traria este jogo para o canal e eu só decidi trazer porque eu tava com muita vontade de jogar Pathfinder. Eu joguei esse jogo há muito tempo atrás, eu não entendia nada de Pathfinder e D&D, mas eu acabei gostando demais do jogo e ele não é tão difícil quanto parece. Embora eu vá estar simplificando essa gameplay ao máximo, eu acho que eu vou estar jogando em turnos, como vocês sabem eu vou estar traduzindo o jogo pra vocês, né, o jogo, ele não tem legendinhas oficiais, eu pensei em baixar legendinhas da net, mas como eu vou traduzir, whatever né, eu fiquei com preguiça de instalar a legenda. Bom, eu vou estar jogando o jogo aqui com vocês, New Game, tem uma DLC, tem três DLC, duas DLCs né, essa daqui parece ser uma dungeon infinita, com mecânicas aqui dentro, acho que ela pode ser acessada dentro do jogo também. Tem como escolher as opções aqui, modo Last Aslante, que só salva uma vez e blá blá blá, tipo um Hardcore, e só companions ativos ganham XP, mas eu não vou estar mexendo nisso aqui não. Vamos lá, essa é a campanha original, Main Story né, explore as terras roubadas, um território selvagem que foi contestado por séculos, centenas de reinos se ergueram e caíram nessas terras, e agora é hora pra você fazer a sua marca, por construir o seu próprio reino. Então, nesse jogo Pathfinder Kingmaker, você constrói seu próprio reino e toma decisões né, e tem decisões morais no jogo que vão afetar até mesmo quem vai entrar no seu grupo, isso é muito interessante né. Para suceder nisso, você vai precisar sobreviver à dura e selvagem ameaça das nações rivais, assim como sua própria corte, caramba mano. Então vamos lá, next. Dificuldade, acho que eu vou estar jogando no normal, crítico, vou botar no normal, deixa eu ver, inimigos está, inimigos está, vou botar eles no normal tá, inimigos são normais, dificuldade do inimigo normal também, eu não vou estar mexendo em coisas, sinceramente, eu não vou estar alterando muita coisa não, eu não sou insano de jogar nas dificuldades mais altas, alto level up, isso é burrice, vamos lá. Praticamente está no normal, com alguma mudança no crítico, que eu coloquei no normal, e também está com diferença dos inimigos aqui né, inimigos tem as habilidades sem modificação, eles não são nem mais fracos, e eles não são nem mais fortes, praticamente. Vamos lá, next. Eu posso criar meu próprio personagem, e eu queria que vocês vissem uma parada né, talvez alguns de vocês já conheçam Pathfinder e D&D né, a variação de personagens nesse jogo ela é insana, se você achava que outros jogos de RPG tinham uma variedade grande, Pathfinder tem uma muito grande cara. Basicamente eu vou escolher um portrote aleatório aqui para vocês verem né, eu posso ser humano, elfo, gnomo, halfling, o que eu quiser, fora que eu tenho aqui os trejeitos né, os traços do personagem, a classe também pode ser escolhida, né, mas eu não vou estar mexendo em nada, eu vou estar pegando um personagem ali já criado ali, porque eu sou desses, eu não gosto de ficar criando. Uma parada interessante, esse jogo é a versão Enhanced Edition, então algumas classes como Arcane Trickster, Starward Defender, Eldritch Knight, Dragon Disciple, Mystic Teuge, você precisa ter essas habilidades aqui ó, habilidade arcana, conhecimento arcano, linhagem de sangue de dragão, precisa ter uma parada ali, quer dizer, não precisa ter as linhagens ali né, precisa ter pelo menos uma delas no caso. Mystic Teuge, precisa ter essas paradas aqui, Duelista, Aldor e Sword, Lord, precisa ter mobilidade, então as classes do jogo, algumas classes novas foram introduzidas para você ter determinados status, outros como por exemplo, deixa eu ver, Magos, que é uma espécie de mago que usa encantamentos arcanos nas armas, elas não precisam ter status específicos né, as classes normais, no caso, Sorcerer seria o feiticeiro básico né, que usa que usa habilidades como, ah, aqui tem as opções também né, Empyrean Sorcerer que usa fogo celeste, é um mago que causa dano sagrado né, aqui você tem o Sylvan que que sumona bichos né, Animal Companion, o Sage que vai usar habilidades meio de suporte, tipo mísseis mágicos e tudo, o Wizard que seria o mago basicão né, Arcane Bomber, que usa umas bombas zoadas, acho que esse aqui seria mais uma espécie de que faz poções também né, mas cadê aqui, acho que o Magos é o que usa as paradas né, não, não é o Magos, eu queria mostrar Clérigo, Bardo, Alquimista, eu acho que esse jogo ele não tem as classes clássicas do D&D né, ele tem umas classes mais específicas né, mas, vamos lá, eu não vou tá criando né, aqui tem as skills né, habilidades e tudo, eu não vou tá fazendo meu personagem, vamos voltar aqui, eu vou tá escolhendo um personagem com um nome muito interessante, chamado Melaku, ou Melaku, que é um paladino humano de Aomedai, a deusa da justiça, ele usa uma espada de duas mãos, mas ele também tem, acho que ele vai poder usar outras armas também como escudo né, e ele usa magia de luz também né, como um verdadeiro paladino né, ele é um personagem que basicamente é o certinho né, tem uns personagens, acho que o guerreiro, o Hedrig, eu nunca cheguei a mexer, mas eu acho que por exemplo, o paladino com certeza é lawful good né, essa ranger aqui, eu já não sei essa elfa, o mago mais ou menos, a clériga com certeza é boa, mas, hum, vamos lá, vamos jogar com ele, aqui a gente pode escolher a voz dele né, ele é confidente né, deixa eu ver aqui, eita, tem como fazer o cara com voz de mulher, ok, vamos botar o aniversário dele aqui, deixa eu ver, eu não sei se isso faz diferença tá, eu não, eu não conheço, vamos lá, ele é lawful good, com certeza, esse cara não tem como ser outra coisa, esse cara é lawful good né, ele segue a lei, a justiça, e ele é bom, eu queria poder ver as skills do cara né, ah, aqui tem como ver, em total, bom, ele começa com persuasão, ele desmoraliza os outros, hum, dá pra usar persuasão pra intimidar, smite evil, hum, ele usa o poder, da bondade, para ajudar contra o mal, hum, ele, eu acho que isso deve dar mais dano, aqui ó, adiciona o carisma dele no bônus, caramba, essas classes que adiciona carisma, eu não sei se eu curto muito não, mas tudo bem, hum, proficiência de paladino, hum, ele tem proficiência com as, as armas comuns, de todos os tipos de armadura de pesada, médio a leve, e escudos, exceto, tower shield, ele não usa aqueles escudos pesadões não, quer dizer, ele não tem proficiência né, bom, Iomedai, que é o lugar de onde ele vem, dá pra ele, um alinhamento, acho que lawful good né, arma favorita, long sword, beleza, smite evil, threat affliction, ele pode curar, acho que isso aqui todo mundo tem né, os aliados, todos tem isso aqui, threat skilled, hum, habilidoso, eu queria ver as skills de paladino, hum, não sei se dá pra ver aqui, paladino nível 1, 2, bom, ele começa com pouca percepção, mobilidade, ele tem athletics, porque é guerreiro, persuasão é alta, e lore religiosa né, e pouca glória da natureza, ele tem mais 3 pra magia, trickery, stealth dele é baixo, hum, tá, vamos lá, é um porradeiro, da justiça, simbora, Ok, a estrada para a glória, nossa história começa numa mansão, de um sword lord, Aldori, hum, atraindo pela promessa, da tarefa mais perigosa, uma recompensa incomensurável, hum, heróis de todas as regiões se reuniram aqui, eu vou estar lendo a maior parte dos diálogos, tá, ou vou estar traduzindo com o texto apenas, Onde estão eles? Isso está levando para sempre, eles nem disseram o que isso era, só que os Aldori, estavam procurando heróis, quem são os Aldori, Richard? A Miri, a Miri parece ser uma bárbara né, aonde eles estão, isso está levando para sempre, está demorando para sempre, eles nem disseram para que que era tudo isso, só que os Aldori buscavam heróis por aí, hum, cadê os Aldori? Esse povo rico? Se você não pode ser paciente, ninguém está mantendo você aqui, só vá para as suas montanhas, ou qualquer forma que você saiu de fora, os Aldori, os Aldori, eles trabalham a primeira escola, para as artes de duro, eles também são o mais rico e mais influenciado, neste parte do Brevoi, faça esse tom com eles, e eles te ensinaram algumas maneiras, muito rápido, o Tartuxo, é o nome do cara, velho, se você não consegue ser paciente, ninguém está prendendo você aqui, só volta para a sua montanha, ou seja lá de que buraco você saiu, os Aldori Sword Lords, eu vou ler a descrição deles, só porque é importante né, os Aldori Sword Lords assumiram, se acenderam como espadachins famosos do barão Sirian Aldori, e concordaram em treinar um grupo seleto de pupilos, em suas técnicas de duelo, eles governaram o Roastland por gerações, cada um é mais impulsivo que o outro, cada fundador mais impulsivo do que o outro, embora eles sejam considerados espadachins formidáveis, na região do mar interno, eles também são obcecados por honra e brigas pessoais, saia do seu buraco que você, volte para o buraco que você saiu, os Aldori Sword Lords governam, mandam na, dirigem a escola de duelos, da arte dos duelos, eles também são os mais ricos e influentes grupos de Prevoy, Prevoy é uma nação jovenzinha, eu não vou ler tudo não, leve esse tom, eles são mais influentes de Prevoy, leve esse tom, usa esse tom com eles, e eles vão te ensinar algumas maneiras bem rápido, beleza, ela tá puta por estar esperando, e esse cara tá sendo escroto com ela, Ok, sapo roxo, cala a boca, e se você não conseguir, eu te ajudo, opa, ó, tem uma pequenininha aqui, agora que eu vi que o Tartusha era esse bicho pequenininho, e tem essa aqui, quieto, eles estão vindo, tá lá, mano, meu personagem tá bem ali no meio, olha, saudações, eu sou a Sword Lorde Aldori, Jamande Aldori, e esse é o Lorde Prefeito, isso é Yosef, Yosef Selemius de Restov, bem-vindos à minha mansão, o prefeito não tem foto, mas isso é inaventável, nós precisamos apenas o melhor dos melhores, para essa tarefa, e eu vejo heróis verdadeiros, fortes e fosentos, exatamente o que o Restov precisa, o prefeito, o prefeito, um homem de meia-idade, com algumas rugas, e um monóculo, tem um sorriso, é, ele tem um sorriso, ele é um cara gente fina, pelo que parece, né, agradecemos você do fundo de nossos corações, por responder em nosso chamado, vocês podem ser poucos, mas, isso é inevitável, precisamos apenas dos melhores, dos melhores para essa tarefa, e, eu vejo um verdadeiro herói diante de mim, forte e destemido, exatamente o que o Restov precisa, Obrigado Senhor Mayor, agora, para o ponto, no sul de aqui, justo além da fronteira do Brevois, está uma região, chamada como o Stolen Lands, este é território disputado, e, enquanto, tem longa sido aclamada, por estados, nunca foi realmente, eu não vou te preocupar, com as técnicas legais, é suficiente dizer, que qualquer um, com o suficiente, e o poder, para se desistir, os Stolen Lands, e se nomear, baron, ou baronês, aclamando dominio, bem, nenhum dos estados, poderiam desafiá-lo, claro, o Restov, seria o primeiro, para reconhecer, a legislação, deste novo estado, também, o título nobre, do seu fundador, ok, basicamente, pelo que eu pude entender, a Jamand, quer contratar guerreiros, para recuperar, essa região, chamada, The Stolen Lands, que fica, nas fronteiras de Brevois, o que que acontece, bandidos, ficam disputando, essas terras, durante muito tempo, e tomando elas, né, eles querem, que a gente vá lá, tome esse território, para nós, para poder parar, esse conflito, limpar de bandidos, e, Restov, vai nos reconhecer, como, o legítimo, dono, dessa terra, assim que a gente, conseguir conquistar ela, é por isso, que ela chamou, tantos heróis, para cá, porque vamos precisar, de pessoas competentes, para tomar, o título desse lugar, né, e para manter a terra também, né, aqui é dito que, várias nações, são consideradas, roubadas por, Stolen Lands, é considerado roubado, por várias nações, e eles ficam tentando, conquistar pedaços, mas eles não mantêm, território, por muito tempo, deve ser um lugar, dominado por bandidos, né, bom, é isso, o contexto, o contexto que ela deu, a gente tem que, tomar essas terras, para eles, e ser o dono, nos tornar o dono, e ser reconhecido, por isso, parece fácil, quer dizer, não parece uma tarefa fácil, né, mas parece simples, aí, o plano deles, Ok, ela está me dizendo agora, que existe um líder de bandido, chamado Stag Lord, que se considera, o verdadeiro dono legítimo, capaz de desafiar, e ninguém foi capaz, de desafiar o poder dele, ele tomou, as Stolen Lands, para ele, traga a minha cabeça dele, você será capaz, de retornar, para as, as Stolen Lands, como seu governante, legal, Olha, 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 tem um time, inteiro de nós, quem vai receber, o título de barão? Eu irei, é claro, eu sou o líder, desse time, afinal de contas, não se preocupe, eu vou, eu vou recompensar você, por me ajudar, ô safado, nós nem começamos ainda, e você já fala, de dividir recompensa, o que faz você pensar, que a gente vai conseguir, tem pouquíssimo ponto, em ficar argumentando, por quem fica com o que, quando a maioria de nós, vai perder nossas vidas, caramba velho, que maluco pessimista, esse anão, é um anão né, Harren, é um anão, caramba, se eu posso, responder a pergunta, já mande, limpa a garganta, interrompendo a argumentação, se eu puder, responder a pergunta, ela tem, uma longa pausa, esperando pelas vozes, abaixarem, e direcionarem, a atenção para ela, eu não vou perguntar, tá bom, ela acha que todo mundo, é digno de um título, e a gente, como um time, eu como um time, vou ter que decidir, dentro do time, quem é apto a governar, isso vai dar merda, porque não só reconhecer, Stag Lord como um barão, eu acho que reconhecer, um bandido como um barão, não é uma boa ideia né, se você está nos ajudando, ajudando a fundar, um baronato, o que você ganha, com tal generosidade, que babaca, que que a, gnomo babaca, não pergunte, não faça perguntas estúpidas, por que você se importa, o que eles tem a ganhar, e por que, é problema da Lady Aldori, e eu para discutir, o louco, não é problema seu, você só tem que se preocupar, e balançar sua espada por aí, ou seja lá o que for, ou seja lá o que for, que você faz, claro que nós estamos, para beneficiar, dessa empresa, mas se você está preocupado, que nós intente, regar o seu país, de longe, usando você como front, por favor, veja que essas preocupações, são não fundadas, vamos só dizer, que nós temos, um grande interesse, na estabilidade da região, ok, nós temos, necessidade de um poder, que podemos negociar com, ela tem razão, ela não quer bandidos, nem monstros, na terra, é claro que, nós temos, um benefício, para ganhar com isso, mas se está preocupado, se a gente, pretende governar, seu país de longe, usando você, como um front, por favor, saiba que essas preocupações, são infundadas, vamos dizer, que, temos um grande interesse, na estabilidade da região, precisamos de um poder, que governe, que possamos negociar, não gangue, de bandidos e monstros, ok, ó, uma garota, está próximo de você, falando, com uma voz, sussurrante, o que é esse cheiro no ar, é o cheiro, de palavras não ditas, por políticas, intrigas, políticas, percebendo que você ouviu, o comentário dela, ela se encolhe, bom, que recompensa, podemos esperar, exatamente, o Lorde Prefeito, levanta a sobrancelha, e ele quase derruba, o monóculo, que tipo de recompensa, você buscaria, para além do seu título, de nobreza, e sua própria terra, ok, basicamente, eles vão, basicamente, eles vão financiar, toda a nossa expedição, e vão construir, nosso reino, quando a gente, tomar dos bandidos, palavras, 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 significância, significado, financia, finanças, eu não consigo encher minha barriga, com palavras bonitas, a Bárbara não tem paciência, é claro, também haverá, um banquete oficial, em sua honra, todos, da alta sociedade, de Restov, vão se reunir, para celebrar, o seu feito, caramba, a Bárbara gostou, falou e disse, bom, é claro, como o dia, excelente, você vai se reunir, amanhã, por agora, você pode, tomar um tempo, para conhecer, um outro, ou, você pode, ir direto, para suas ruas, para ter um restante, você vai encontrar, que já preparamos, as suprimentos, para você, e, obrigado, de você, de você, fazer parte, nessa expedição, excelente, vocês saem amanhã, por enquanto, tiram tempo, para se conhecer melhor, você pode, ir direto, para sua sala, e, para o seu quarto, descansar, você vai, vai descobrir, que já preparamos, suprimentos, para você lá, e, obrigado, de novo, por concordar, em tomar parte, nessa expedição, desejo, a você, sorte, hum, rapaz, tem bastante gente, confiando em nós, né, obrigado, de novo, de todo o meu coração, por responder, a esse chamado, o fogo, em seus olhos, revela, sua coragem, a vontade, inabalável, que distingue, verdadeiros heróis, eu, eu olho para você, oh, campeões de Restov, e, não duvido, nem um segundo, de que vocês serão, vitoriosos, então, vá em frente, para cima, vá em frente, para o seu feito, vá e retorne triunfante, ok, legal, bom, tivemos a introdução, básica do plano, ok, 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 vamos ensinar, esse Stag Lord, uma leção, oi, meu nome é Lindsay, eu sou um bardo, essa é minha, embora essa seja, a minha primeira aventura, quer dizer, essa é minha primeira aventura, no caso, caramba menina, você não é muito pequenininha, para ir numa aventura, assim, perigosa, de primeira, é, subestimando o bardo, né, então, devemos ensinar, esse Stag Lord, uma lição, eu sou Melacos, prazer em conhecer você, eu sou Melacos, eu também, eu não vou pronunciar, o nome do meu personagem, do jeito que está escrito, tá, igualmente, na verdade, eu também, queria te perguntar algo, como você se sente, sobre esse Tartuccio, eu acho que ele, é bastante obnoxioso, pessoalmente, ele se apoiou, como o líder da equipe, e ele, apenas, depois do crown baron, ou, o que é que o baron, ela também, não gostou do Tartuccio, eu acho que você, deveria ser líder de equipe, quando eu primeiro, eu não consegui, mas pensar, agora, aqui é um herói, alguém que, vai ser prazer em poemas, esse é o personagem, que eu escrevo, meu livro, ok, como você se sente, sobre esse tal, de Tartuccio, acho ele, bem, estranho, pessoalmente, ele se, aponta, como o líder do time, e está, atrás da coroa, do barão, ou seja lá, o que for, que o barão, usa, não importa, eu não gosto dele, acho que você, deve ser o líder do time, quando eu vi você, pela primeira vez, eu não pude, parar de pensar, agora, temos um verdadeiro herói, alguém que, é digno de poemas, e músicas, olha, Lindsay, com a bochecha, rosada, um pouquinho, esse, essa pessoa, vai estar, nos meus livros, ah, você está escrevendo um livro, eu não devia ter falado, por favor, deixa eu explicar, troca, eu não devia ter falado, por favor, deixe-me explicar, você sabe, o problema, com as biografias heróis, é, eles, sempre, são escritas, anos atrás, baseado, ela é um bardo, né, bardos escrevem canções, e poemas, e livros, ok, sabe qual o problema, com a maioria, das biografias de heróis, elas são sempre escritas, anos depois, baseado em contos, ou no melhor cenário, ah, no melhor caso, né, de pessoas que viram coisas de fora, e no pior cenário, também, ah, alguém ouviu sobre, o outro, ouviu do seu irmão, o que o outro falou, ah, que ouviu de um amigo, ou que ouviu de um primo, ah, e por aí vai, adicionando um novo, um novo tipo de mentiras, cada vez na história, toda vez que eu leio sobre, jornadas heróicas, eu penso, eu mesma, por que que eles não foram junto, com um bardo, que podia escrever tudo direito, faz sentido, com esse bardo, eu só precisava, encontrar um heróico, e voluntar, para seguir, em sua aventura gloriosa, um grande plano, ah, e aqui estamos, com uma heróica, escondida, antes de nós, quem vai ser o heróico, algum dwarfe, que continua, se torna, sobre como todos morrem, ou talvez, aquela horrível, Scythe Lady, ou, o Tartuccio, não é, não é, não é, não é, então, eu pensei, que eu poderia ser esse bardo, eu só precisava, encontrar um herói, capaz, de se voluntariar, para que eu pudesse, seguir, nas aventuras gloriosas, um grande plano, não é, e aqui estamos, com uma jornada heróica, diante de nós, quem vai ser o herói, algum anão, que fica reclamando, que vamos todos morrer, ou talvez, uma mulher, com uma foice, uma mulher horripilante, com uma foice, ó Deus, exproíbam, Tartuccio, de jeito nenhum, bom, tá combinado, eu vou cumprir, os feitos, e você vai escrevê-los, feito, muito bem, vou para o meu quarto, escrever sobre hoje a noite, vejo você de manhã, ae, tamo aqui, com o nosso paladino, cara, legal, o primeiro passo, da estrada da glória, deixa eu ver aqui, as skills do, os itens do paladino, né, eu tenho uma tocha, no inventário, não tenho nada, para equipar, ele tem, bastante força, constituição, carisma, carisma, carisma é bom, para clérigos, e paladinos, para machucar, mortos vivos, legal, legal, deixa eu ver, as skills dele, spell book, ele não tem feitiço, né, por enquanto, character, ele é, lawful good, né, ok, habilidades, smite, evil, mobilidade acrobática, isso aqui é uma passiva, acho que todo mundo tem, né, ah não, isso aqui é interessante, você pode se mover, sobre uma ameaça, sem provocar um ataque, de oportunidade, utilizando acrobatics, ah, mas isso aqui, é, do dadinho, né, no combate, o dado vai decidir, se isso aqui, funciona, ou não, né, provavelmente, não vai ser só poder me mover, e acabou, um, Marshall, ele, é um guerreiro bem basicão, aqui a gente pode ver a classe, né, no nível 1, o paladino tem acesso, até, energia positiva, aura de coragem, Leon Hens, que cura o amiguinho, interessante, e ele tem isso aqui, Smite Evil, né, no começo, mais pra frente, a gente vai poder pegar Divine Weapon, vai poder pegar coisas como, Mercy, que é uma passiva, cada status de Mercy, faz com que a habilidade Leon Hens, do paladino, ela dê dano em um alvo, hum, legal, ele também recebe efeitos, ela tanto cura quanto dano, ela vai ficar mais forte, Divine Weapon, Additional Use, isso aqui vai nível 3 já, ok, isso aqui é o que? Out of Resolve, hum, deixa o paladino imune a efeitos de charme, e habilidades, hum, do tipo, né, e dá mais moral pra todo mundo, ou seja, o paladino é um cara que fica na frente, meio tanque, hum, com uma arma de duas mãos, de suporte pro grupo, né, ele não vai ser, por exemplo, como um tanque com escudo, que vai aguentar todas as porradas, né, provavelmente vamos precisar de um escudo mais pra frente, ou mudando a nossa build, hum, ou nos tornando tanque com outras habilidades, o paladino forma algum tipo de víngulo divino com sua arma, hum, e ele pode pegar a ajuda de um espírito celestial, ok, por um minuto, então provavelmente eu dou mais dano com a minha arma, né, ok, eu tenho aqui comigo, meus spells aqui, hum, hum, isso aqui, mobilidade, isso aqui eu não vou deixar equipado não, hum, aqui tem umas paradas, desmoralizar, threat, threat, affliction, eu vou deixar do jeito que tá, isso aqui é o que? cinto, beleza, posso equipar coisas no meu cinto, e aí, tartuxo, amanhã, nossa gloriosa jornada começa, você tá pronto? espero que sim, eu não preciso de, atrasildos no meu time, olô, hum, finalmente, uma conversa, não pode, finalmente a conversa acabou, não posso esperar pra sair, essa é a Bárbara, meu boneco tá rezando no chão, cara, caramba, do nada, meu boneco parou pra rezar, hum, é só bandidos simples, vamos acabar com eles rapidinho, olha, convencido, né, rapaz, convencimento mata, hum, que jogo o Jamande está fazendo? eu não tô acostumado a me sentir um peão, acho que os aventureiros são pessoas sem, são pessoas sem personalidade, né, só quem tem personalidade é quem tem nome, são NPC, Harry, vamos falar com ele aqui, hum, essa expedição tá condenada, ah, mano, esse anão é muito chato, cara, eu devia ter criado um anão de verdade, beleza, vambora, não tem mais ninguém pra conversar aqui, tá todo mundo indo embora pros quartos, let's go, ah, tem uma mulher aqui, e aí, aquela mulher demoniazinha? hum, a arquitetura do norte é bonita, mas pesada, na minha terra natal, Kadira, hum, palácios são, punidos, são feitos de maneira, bem diferente, é, aqui tem bastante cadeira, pedra, né, ela deve vir de um lugar quente, desértico, com pouca, pouco recurso, ok, eita, Linz invade seu quarto, ela parece assustada, o rosto dela tá cheio de, tá, tá exalando medo, e ela segura uma arma na mão, ajuda, ajuda, o que aconteceu? a mansão tá sobre ataque, precisamos de ajuda, precisamos ajudar, né, maluco, alguns vilões invadiram, e começaram a matar todo mundo, eu mal escapei, rápido, precisamos ajudar os guardas, a lutar contra os atacantes, ou vamos ser mortos, um por um, eita, quando Linz, quando, quando você tava começando a acreditar, nas palavras da Linz, Linz, um grito ecoou, pelo corredor, caramba, eita, você não vai a lugar algum, combate, o combate geralmente ocorre em tempo real, mas você pode pausar a qualquer momento, ah, tá, os dadinhos rolam na maioria das mecânicas, iniciativa afeta quem começa primeiro no combate, o combate é dividido em 6 rounds, cada um dura 6 segundos, ok, aqui no ataque roll, damage, armor, beleza, quanto mais armadura tem, mais difícil é acertar, no meu caso, eu vou usar armadura pesada, né, ou média, no caso, né, vamos lá, iniciativa, eu vou atacar primeiro, eu consegui 16, ele conseguiu 15, ele tem menos 3, eu acho que eu começo primeiro, vamos lá, vamos chargear, eita, matei com hit kill, o que é isso? ok, ok, o bandido não conseguiu atacar, mano, vamos ver aqui o negócio, ah, melaco, melacus, melacus, deu 15 de dano a um assassino com uma great sword, caramba, o power attack diminui em 1 o meu bônus, mas ele faz eu dar mais dano, não é? o bônus de dano aumenta pela metade, se tá fazendo um ataque com arma de duas mãos, eu recebo uma penalidade no dado, mas eu dou mais 2 de dano no melee, é bem legal essa passiva aqui, cara, que armadura eu tô usando, porque, ah, é uma armadura média, foi o que eu pensei, tá, eu vou usar armadura média, com o meu personagem aqui, com o meu paladino, pra eu poder atacar, beleza, os assassinos, o que que ela falou? os assassinos já estão aqui, me siga rápido, daqui a pouco filha, vamos pegar loot aqui, catei o loot do defunto aqui, caramba, tão matando todo mundo, vamos vir pra cá primeiro, vamos catar os loots, bastante, isso é veneno, o que que é isso? o que que é isso, cara? incenso, ah, item pra vender, provavelmente, vamos ver o que que tem aqui, ah, tem um livro, a maldição da antiga Iobaria, por Rastef Yumi, eu não vou ler não, tá, deixa eu ler só o contexto, tá, nos diga, ó professor, por que Brevoi, nos chama de bárbaros, os livros que você nos dá, os deuses se tornaram raivosos, com nossa terra, natal, meu filho, essa terra foi devorada, por tantos grandes impérios, como se ela fosse incapaz de gerar vida, existem séculos de velhas ruínas, em volta do nosso assentamento, elas foram destruídas, por uma estrela que caiu do céu, o reino dos ciclopes foi a primeira vítima dessa maldição, os novos colonos pegaram esta terra, dez séculos depois, para estabelecer um belo país chamado Iobaria, ou Lobaria, que se estica do lago das névoas, aos veios do mar Castrovin, mas a maldição ainda está sobre essas terras, e o problema, o problema veio de novo, nossos ancestrais sofreram inúmeras, inúmeras pragas, e doenças, várias mortes, tem várias doenças né, tear, plague, shard, death, choke, a morte sufocante, uma após a outra, beleza, então, é uma terra antiga ancestral, e amaldiçoada, tem um mapa antigo aqui, itens pra vender, ah, eu vou lendo coisas sobre a história, pra gente ter um contexto melhor, porque eu acho interessante tá, se vocês quiserem que eu não leia, eu não leio, eles, tem alguém preso, precisamos ajudar, olha, eles estão fugindo, peguem eles, e o que faremos com esse aqui, vamos acabar com ele depois, ele não vai fugir, é o Tartuchio, eita, os bandidos ganharam na iniciativa, vamos lá, toma, maluco de porradão, eita, você chegou bem na hora, um pouquinho mais do que eu esperava, eu nem quero pensar sobre isso, consegue imaginar que perda terrível seria, mas tá tudo bem agora, eu tô seguro, e, ileso, pronto para te levar a vitória, maluco, que maluco arrogante, Lady Jamali está segurando, a linha de frente, no salão do banquete, você sabe, aquele que a gente estava reunido antes, precisamos fazer nosso caminho até ela, e no meio do caminho, vamos tentar, salvar um pouco desses bobinhos, que deveriam nos acompanhar, até as terras roubadas, falando em bobinhos, o gnomo olha para a Linzy, e começa a sussurrar, como se ele estivesse tirando um anel do dedo dele, e dando a você, ok, ele deu um anel para mim, pega esse anel, quieto agora, para aquela, tola não nos ouvir, ela pode tentar roubar ela mesma, é mágico, vai proteger você, você vai precisar dele, enquanto estiver me defendendo, tá bom, Tartuchio, vamos equipar o anel que você me deu, que está bônus de armadura, eu não confio muito nele não, mas está bom, estamos juntos aqui, a lá, a Pari está, a Pari está, está toda junta agora, tem loot para pegar, eu pulei o tutorial sem querer ali, vamos lá, a Dagas de assassino, vamos pegar, a Linzy, usa skill de bardo, interessante, ela tem um spell book, que maneiro, ela tem um grito, que está dando, isso aqui, dois aqui é carga, tá galera, em RPGs de ID, do tipo, você tem carga de feitiço, você não pode usar feitiço, para sempre não, beleza, no cinto dela, ela tem, um scroll que cura ferimento, e um scroll que cura ferimento leve, o Tartuchio faz o que, ele tem, Railfrost, que é uma evocação, ele é um mago, que usa crossbow, interessante, ele é um mago, que usa arco e flecha, crossbow, vamos tentar abrir aqui, fechado pelo outro lado, aqui tem uma parada, que são as formações, vamos usar esse cara, aqui na frente, e os outros atrás, pronto, não tem mais nada aqui, tem uns caras ali, ó, bufa a gente, querida, meu personagem, vem aqui, combate avançado, os feitiços, Lindsay e Tartuchio, são capazes de conjurar feitiços, blá blá blá, tá bom, tá bom, isso aqui eu já sei, né, ataque de oportunidade, blá blá blá, o Insta Sachet, beleza, ela castou, nossa, eles estão errando tudo aqui, anda pra cá, querida, pronto, vem pra cá, aê, agora sim, nossa senhora, que, caramba, mano, meu paladino matou os dois, sozinho, tá, a gente perdeu um pouco de vida aqui, deve ter poção pra usar, a Lindsay tomou umas flechadas, mano, ela se bufou aqui, vamos pegar isso aqui, vamos pegar só as poções, o resto eu não tô nem aí, pesa, vamos lá, sobrou só cinco de vida na coitada, vamos curar aqui, nossa, cura moderada, curou pouquinho, aê, curou tudo agora, ok, vamos lá, não tem como abrir essa porta aqui não, ok, tá fechado, ok, tá fechado, vamos vir pra cá, tá cheio de sangue na porta ali do lado, ó, aqui abriu, caramba, hein, teve uma briga feia, não acredito, poderiam ter sido nós, bom, a aventura dele chegou ao fim, com certeza, por que que sempre que esse tartuxo fala, ele tá, ele tá sendo um babaquinha, ganhamos uma armadura nova aqui, vamos ver se ela é boa, ela é média, scale, meio, olha, ela é, a minha é de escamas, essa daqui é de couro, eu não sei qual é a melhor, eu vou equipar essa daqui, a de couro, por enquanto, putz, não, de escamas é melhor, né, tem mais chance de fazer feitiços falharem, né, se bem que falha pros outros, não falha pra mim, não falha pra mim os feitiços, falha pro, e ela, ela tem, 3 de destreza máxima, é, não sei, eu vou ficar com a minha que tem mais defesa, por enquanto, qualquer coisa eu troco, vamos lá, cara, o tartuxo é mais rápido que o meu boneco, eu não consigo chegar, caramba, o orc morreu, ou não, todo mundo tá morto, patético, eles nem, conseguiram se defender, mas pensaram que poderiam conquistar as terras de um bandido, olha, o babaquinha tem razão, vamos catar dinheiro aqui, o babaquinha tem razão, né, os caras que não conseguiram nem se defender aqui, iam servir pra jornada, uma cozinha, vamos lá, peguei um livro, aqui tem um livro de culinária, ó, tem, olha, comida, dá pra cozinhar nesse jogo, deve ter, ah, tem fogueira, né, tem acampamento nesse jogo de D&D, olha, anel de prata, dinheiro, D&D tem fogueira, né, galera, ó, a mulher, é aquela bárbara, é o fim de vocês ratos, vamos ajudar ela, se é que ela precisa, né, toma, o rosto da bárbara está distorcido com raiva, ela grune os dentes, e limpa suor da testa dela, percebendo o tartuxo, ela balança a espada, mas para bem na hora, ah, é você, fique fora do meu caminho, ou mato você, caramba, ela saiu correndo, a Miri respira fundo, e grita, sangue por Gorum, balançando sua espada ensanguentada, ela corre até o som da batalha, Gorum é um deus conhecido como o nosso senhor de ferro, ele é um deus de batalha, que valoriza a batalha acima de todas as outras buscas, é dito que ele vai enferrujar até nada se, se não, se tiver um tempo sem mais conflitos, legal, então os bárbaros tem um deus da guerra, obviamente, bárbaros, eu acho que é exatamente assim que heróis devem ser, o que, estúpido, suado, e sempre procurando alguma coisa para arrancar a cabeça, Calistria me salve desses tais heróis, Calistria, é uma deusa, da luxúria e da vingança, eita, uma deusa de gente traíra, Tatuxo, será que você é um traíra? Será que você é um traíra vingativo? Muito provável, né? Que o Tatuxo seja um safadinho, ele adora deuses estranhos, eles são os assassinos, tá cheio de bandido aqui, essa é a nossa única, essa é a sua última chance, largue as armas e pouparemos suas vidas, tão generoso, temo que não consigo oferecer a você a mesma cortesia, feioso, pega eles, mas o que que é isso? Maluco, um gigante, caraca, um gigante que congelou, um gigante que usa magia, cara, que bizarro, que bagulho doido, cara, um gigante que usa magia, doido, Frost Giant, deu 42 de dano nos guardas, caramba, matou todo mundo, armadura, porretão, vou pegar só as poções, não vou ficar muito pesado não, cheio de lixo no inventário não, pega isso aqui, pega aqui, pega aqui, acho que eu vou pegar um Light Shield, e uma Long Sword, vai, eu acho que o meu Paladino, humano, ele tem proficiência com Long Sword, não tem? eu tinha quase certeza disso, acho que humanos no caso, ou Paladino no caso, deixa eu ver aqui, acho que não, talvez no começo eu tenha visto alguma coisa relacionada a isso, mas não tem não, vamos lá, esse era o salão do começo, não, esse não era o salão do começo não, isso era só uma outra sala, Skill Check, quem é que tem mais destreza aqui? vamos ver, 16, 12, 14, é você Linzy, passa aqui, ae, passou, vamos lá matar os bandidos, toma, nossa senhora, é muito dano, por que eu não consigo usar essa habilidade aqui? por algum motivo, essa habilidade aqui, Charging is a special action, tá bom, você precisa se mover antes de atacar, não depois, ah, ok, acho que eu posso usar, eu só posso usar essa habilidade se eu não ataquei ainda, provavelmente, um, olha, um cofre, beleza, vamos checar esse lugar aqui e ver o que que tem, interações, aperte, ah, isso eu já sei, né, ah, uma coisa galera, eu abaixei o som da música do jogo, mas parece que é baixo, eu vou aumentar mais, para ver se fica um pouquinho mais alto, porque tá, o bagulho é baixo, talvez para vocês não esteja baixo, ah, uma massa leve, vou pegar, deixa eu ver aqui, ah, uma armadura, não pode ser equipado por mim, cara, não vou nem pegar, muito pesada, ah, um, um tower shield, eu não uso tower shield, né, uma chave, beleza, aqui tem um baúzinho, hum, Tartucho olha para o baú, na mesa e, esfrega uma mão na outra, o que temos aqui, este baú está cheio de ouro, acho que é o salário dos guardas, considerando bem, esses caras não parecem ter trabalhado muito bem, para merecer o dinheiro, talvez devamos colocar no bolso, o que, não, somos heróis, não ladrões, quem disse que estamos roubando, a gente só está levando o ouro para, para algum lugar seguro, para que os assassinos não consigam pegá-lo, então podemos retornar heroicamente para a jamante, quando tudo isso acabar, roubar de uma sword lord na mansão dele, ela, ela vai matar a gente, esse Tartucho é muito safado, como ela saberia que fomos nós, e não os assassinos, a não ser que alguém planeje dizer para ela, hum, o gnomo olha de canto para a Lindsay, caramba, não me arrasta para isso, você faz o que você quiser, mas eu não vou pegar uma moedinha sequer, não vou roubar não, não vou roubar não, vou embora, não vou roubar nada, ué, isso aqui não funciona em mim não, armadura média, hum, eu vou coletar essa armadura média, por que que, ah não, que viagem mano, eu estava com Tartucho equipado, hum, ride, olha, eu acho que esse breastplate é muito melhor para mim, só que quanto mais forte é o meu personagem, mais pesado é para ele atacar galera, eu estou leve ainda, eu estou light, provavelmente o tempo, com o tempo, o tempo vai passando, eu vou tendo as armaduras mais pesadas do jogo, à minha disposição, para poder equipar, mas por enquanto, por enquanto eu estou leve, o jogo me avisou sobre o peso aqui, mas não precisa me preocupar não, vamos lá, abre a porta, Oh, rostos familiares, a pálida elfa, sobre um ar de semi-trevas, como um fantasma, em carne e osso, caramba, uma elfa morta viva, uma elfa vampira, eu espero que você não esteja tão assustado, de ficar olhando em todos os cantos escuros, sou eu, J-Tal, eu não recomendo que você avance pelo corredor, assumindo que você valoriza sua vida, é claro, essas são pessoas que tentaram junto comigo, e pode ver o que aconteceu com eles, ok, tem armadilhas? então como eles acabaram mortos, e você não tem nenhum arranhão, Tartuccio olha para ela suspeitando, eu vou responder mais brevemente, só uma vez, sustinhos e explicações mais complexas, vão esperar até que podemos, deixar de ser caçados por assassinos, de acordo, muito bem, eu sou uma morta viva, a armadilhas são letais para os vivos, mas inofensivas para mim, o que quer dizer com morta viva, sério, tipo zumbi, esqueleto, ou, Getal olha para Lindsay, como se ela fosse uma mosquinha chata, como eu disse, explicações mais complexas, vão esperar até mais tarde, tudo que você precisa saber agora, é que estamos do mesmo lado, e vamos lutar contra o pequeno exército, como assassinos contratados, vamos, ok mulher, ela está do meu lado, e tem armadilhas para desarmar ali, a Lindsay deve desarmar as armadilhas fácil, ela enxerga, boa, ela tem trickery, que é uma habilidade para desarmar a armadilha, vamos vir aqui com o resto do pessoal, tem nada, tem um livro aqui, tem itens aqui para pegar, vamos lá Lindsay, trickery, desarma, ok, vamos melhorar essa formação aqui direito, eu vou fazer uma formação eu mesmo aqui, na moral, vem você para cá, vem você para cá, vem você para cá, você fica aqui, e você fica meio aqui junto, um com o outro, fica todo mundo longe, ai, mais uma armadilha, vamos lá, desarma, desarma Lindsay, ae, foi, tem as checagens também, né, pode falhar na hora de desarmar, ah, chainmail, olha, uma arma de duas mãos, essa mulher usa arma de duas mãos, não usa? cadê ela? ela usa uma foice, cara, ô louco, ah, que armadura ela usa? chainmail, justamente a que eu peguei, ah, a chainmail dela é melhor do que a parada que está aqui, isso aqui é bom para ela? acho que não, deixar ela com a foice dela, né, que skills ela tem? ela é uma morta-viva, então ela tem umas habilidades tipo Disrupted Dead, ela tem umas outras, olha as habilidades dela, mano, o julgamento, ela deve ser chaotic, é, lawful, chaotic lawful, né, ela deve ser uma, uma espécie de, morta-viva que acredita em alguma coisa, correta, hum, ela se buffa, aumenta a sorte, aumenta o dano da arma, legal, olha, uns scrolls, scroll do escudo da fé, scroll da bênção, hum, vamos ver aqui, vamos colocar no inventário do personagem aqui, cadê, 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 bota aqui, bota aqui, no inventário do character, por que, tá demorando, tô falando pra você, o cofre da jamande deve estar aqui em algum lugar, bom, se apresse, tem alguém vindo, rapaz, sou eu, um flit light wound, caramba, tem como infligir, experimento no inimigo, morre, ah, errei, mata, toma, o que eles falaram sobre um cofre, tô curioso, olha, o tartushu é curioso, mas, se tiver loot aqui pra eu pegar, vou dar uma olhada, né, vamos abrir aqui, por que eles não conseguiram abrir a porta, olha só, um cofre, beleza, ah, parece ter estátuas aqui, ih, maluco, é puzzle, pera, não tem mais nada aqui, nessa região aqui, e aqui, ah, tem mais estátuas aqui, tá, vamos lá, vamos dividir o grupo, vem a Lindsay pra cá, rapidinho, tch 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 tch, ah, tá bom, tem que fazer todas as estátuas ficarem com a espada pra baixo, provável, né, ah, beleza, 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 ok, falta uma aqui, ah lá, caramba, consegui, consegui, maluco, bastante coisa, coisa, coisa aqui pra gente levar, dinheirinhos, um nuchaco, e uma varinha, caramba, doido, resolvemos nosso primeiro puzzle, meus amigos, vamos vazar aqui, é pra cá que vem, não é, é pro portão aqui, peraí, tartushio, você pode usar essa varinha aqui, eu acho que eu posso usar essa varinha aqui com ele, vamos lá, eita, já tá rolando briga aqui, deixa eu ver essa varinha aqui que eu peguei com ele, vamos usar aqui, bufa com ela, bufa isso aqui também, Divine Favor, morre, ah, mulher por ser morta-viva, galera, eu acho que a gente não pode curar ela não, eita, aquela mulher, tudo é mais divertido com um pouquinho de fogo, aquela garota que você viu, aquela garota, é, alegrezinha que você viu na recepção antes do ataque, balança um rabo de excitação, ô louco, ela fica felizinha quando me vê, o que, eu pensei que eu estivesse sozinha, é bom que você esteja aqui, tá sendo um pouco chato, correr atrás de assassinos sem ninguém para observar o show, isso não é divertido, muitas pessoas morreram por nada, você parece Kalechita, tenho razão, é claro que eu sou de Kadira, mas as lendas sobre o deserto quente e oásis podem esperar até que a luta esteja acabada, se quiser compartilhar o jantar em uma conversa depois, eu gosto de fazer novos amigos, ahn, tá bom, tem assassinos, precisamos ir, eu não sei para onde você está indo, mas a entrada para o salão é por ali, eu acho que eu vi alguns guardas lá, junte-se a mim se quiser, ela saúda você e sai correndo, ok, mais corpos no chão, ô louco, parece que é aquele anãozinho né, que está aqui, ah lá o Herring, vamos lá, o anão está caído no chão, olhando para o céu escuro, ele não parece ter nenhum ferimento severo, mas ele está tremendo e sussurrando fraco, embora ele esteja na, como se estivesse preste para morrer, Groetos, Groetos é o deus do fim dos tempos, eu posso sentir sua silhueta sobre mim, não vai levar muito tempo, logo vamos nos encontrar, ô senhor do oblívio, vou colocar poção na boca dele, o anão faz barulho como se estivesse começando a se curar, mas ele não percebeu e continua, tarde demais, perdoe-me, ele está fingindo, é aquele anão né, eu vou intimidar ele, para de fingir, levanta e luta cara, funcionou aqui a intimidação, como você é rude, falando com um homem moribundo desse jeito, olha eu nem posso me mexer, o anão move as mãos e olha para elas, não pode ser, mas eu estava gravemente ferido, eu não consigo nem ficar nos meus pés, olha, olha lá, o anão reclama enquanto ele fica de pé, e olha para, olha para essa mancha de sangue, ele olha para a mancha de sangue na armadura, que anão dramático cara, parece que eu vou viver, acho que eu vou postergar o encontro com meu deus, não por muito tempo é claro, mas enquanto eu permanecer nesse mundo, Harry está a seus serviços, Alain, o anão agora está com a gente, vou curar essa mulher aqui, será que poção de cura funciona na morta viva? deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, não funciona não doido, deixa eu ver, 7, não funciona não, eita, ela perdeu vida cara, caramba, eu tinha testado cara, a morta viva agora não tem HP, caramba maluco, minha morta viva quase morreu comigo tentando curar ela, olha, como que a gente vai ter essa personagem no grupo, olha lá, o item escondido, ah, eu acho que ela bebe veneno, não bebe, não, essa poção é uma poção de deixar a pessoa grandona, tá, essa eu vou usar no meu personagem, poção de deixar você maior, caramba, a mulher não, a mulher foi tomar poção, perdeu metade da vida mano, só que no menu não apareceu pra mim não, que ela tava perdendo vida, ah, gold ring, masterwork, long sword, legal, deixa eu ver uma parada aqui no anão, o anão parece que cura né, vamos lá anão, preciso usar uma armadura boa, breastplate pra você, esse escudo é bom, heavy shield, é, ele é melhor, ele parece o melhor escudo né, masterwork, light mace, heavy mace, olha, olha, acho que a heavy mace, ele tem uma heavy mace equipada, esse anão, ele tem uma heavy mace equipada, é melhor, ele é um clérigo, legal, ele cura, mas se ele curar a morta viva, ela vai perder vida, tadinha cara, eu curei a mulher com poção, ela perdeu vida pra caramba, ah, já aprendi isso jogo, aprendi antes de tu me ensinar jogo, vamos lá, chegamos aqui, um, um homem, um homem forte, com uma barba não muito feita, no rosto, cobrindo algumas cicatrizes, tem sangue na armadura dele, mas ele não parece ter percebido, o ferimento dele, assim como ele dá ordens confiantes, para os guardas, você, vá buscar o machado, você traz mais água, você fica aqui, e aguarda, e segura as nossas defesas, esses assassinos, estão por aí em algum lugar, ele se vira para você, aham, alguns dos convidados sobreviveram, bom, você vai precisar, chegar até o salão do banquete, ajudar, Lady Jamande, quem é tu doido, Cester Gareth, ele é de uma casa importante, um lutador a serviço da, Sword Lord Jamande, agora, eu estou em cargo dos guardas da mansão, como pode ver, tem muito a fazer, caramba, ela gosta, ah, essa Kelsey gosta, dos homens assim, né, se eu fosse rica, influente, como Lady Jamande, eu também conseguiria, um homenzão, para um guarda, ou dois, caramba, o que que está acontecendo, alguém abriu o portão, deixou um grupo de assassinos, entrarem no meio da noite, agora temos a mansão, pegando fogo, que, agora que eles tacaram fogo, na mansão, o acesso ao salão principal, foi cortado, eles não querem, que Lady Jamande, receba reforços, limpamos a passagem, para vocês poderem passar, só tente evitar, respirar a fumaça, estamos logo atrás de você, só precisamos apagar o fogo, para salvar a mansão primeiro, considerando a fama de Lady Jamande, eu não estou surpresa, que um grupo de assassinos, se jogaria em cima dela, incluindo um gigante, mas a que custo, o que alguém poderia esperar, ganhar com isso, oh louco, você precisa de ajuda, para apagar o fogo, não, não vamos conseguir, eu tenho o melhor pessoal, fazendo isso, aqueles que ainda estão vivos, o seu lugar, é do lado da Lady Aldori, não parece certo, o que se alguns dos guardas, estão amados, nós precisamos ajudá-los, não, e se alguns guardas, estão feridos, precisamos ajudá-los, onde é o salão, você tem que correr, através do fogo, nós temos quase, colocá-los na entrada, então, a sua principal preocupação, deve ser, não, 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 Caster, aponta para o prédio queimando, você tem que correr pelo fogo, nós já, já pagamos quase tudo na entrada, então, sua principal preocupação, é não inalar a fumaça, prenda seu, prenda sua respiração, e vire a primeira direita, então, vá direto para o corredor, eu vou imediatamente, o fogo não me amedronta, 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 graças ao sangue do inferno, correndo em minhas veias, eu vou na frente, esperar por você do outro lado, me alcance, ok, que Abadar mantenha você seguro, GG, é agora, passe pelo fogo, eita, episódios, aqui é quando a gente faz escolhas, né, então, nossa aventura começa, mais cedo, e muito mais trágica, do que esperávamos, o time inteiro, se reuniu no salão ontem, o time que se reuniu no salão ontem, foi reduzido a um grupo de bravas almas, lideradas por Melacos, e não pelo canalha Tartuxo, não importa o que ele tenha imaginado de si mesmo, Jamande Aldori está esperando por nós, mas para chegar até ela, precisamos marchar pelo fogo, literalmente, enquanto nos aproximamos do prédio, em chamas, nós, nos molhamos com balde d'água, tentamos achar uma passagem menos, olha, nos molhamos com balde d'água, e cobrimos nossos narizes para entrar, olha, prudência é a chave da vitória, antes de se mover, você se move com, com, água no caso, né, vamos lá, cubram os narizes e, bocas antes de entrar, olha lá, foi uma boa, foi uma boa ideia, não ter perdido muito tempo, depois de entrar no prédio, e tomar alguns passos à frente, a parede começa a cair, e um terrível som de rangido, bloqueia o caminho de trás, enquanto não temos como voltar, temos que, quer dizer, não temos como voltar, as chamas ficam vermelhas como tijolos, quentes, é como se tivessem caído de nossas cabeças, no entanto, conseguimos sair, sem o arranhão, o ar quente queima nossos pulmões, e nossos olhos marejam da fumaça, mas Melacos, lidera, teimoso por entre as chamas, enquanto o tartuxo não fez nada útil, conseguimos chegar até o corredor, que leva até um salão do banquete, quando ouvimos alguém chamando por nós, era a Valerie, uma das guardas que eu conversei mais cedo no banquete, eu não me lembro dela não, mesmo então, mesmo lá, mesmo então, num lugar calmo, eu fiquei estonteado pela beleza dela, mas agora, quer dizer, lá no caso, mas agora no meio da fumaça e das chamas, ela parecia como uma vingadora celestial, uma deidade em armadura, ameaçadora mais bonita e misericordiosa, descendo das esferas mais altas para nos ajudar, pobres mortais, ela segurava um queimado, um mal, quase vivo guarda em seus braços, tem mais dois, ela gritava enquanto passava por nós, eles estão feridos, me ajude a puxar eles para fora, tartuxo falou algo sobre como o jamante esperava por nós, enquanto isso, qual que será a minha decisão, eu vou salvar o guarda, ah, falhou, droga mano, salvar o guarda foi mais difícil do que parecia, nós inalamos muita fumaça e nos queimamos mais do que precisávamos antes de puxar o fogo, só então Valerie pausou para pegar o fôlego e limpar o suor do rosto, obrigado, foi bem nobre de você, ela disse, e agora vamos retornar para a Lady Aldori, caramba mano, depois de garantir que os guardas estavam seguros, ela vai com a gente, eita, a gente perdeu um pouquinho de vida e ficou com fadiga cara, condições, caramba, a gente ficou com fadiga por ter, por ter ajudado aquele guarda lá, ahn, crit affliction tira fadiga, acho que fadiga só sai dormindo né, fadiga só sai dormindo galera, fadiga só sai dormindo, vamos lá, ficou uns itens para trás né, mas eu não sei se eu vou pegar não, essa mulher ela usa towering shield, eu vou equipar nela esse escudo aqui, ahn, vamos lá, chegamos aqui, reforços já chegaram, resscória, ô louco, pera aí, tá todo mundo brigando, vamos lá, porradaria, ahn, bufa geral Lindsay, tartúcio, ahn, usa míssel mágico nesse cara aqui, eu vou ter que usar, vou ter que usar alguma coisa nesses assassinos aqui, pra dar dano né, vamos bufar moleque isso aqui, o anãozinho, deixa eu ver, deixa eu ver, eu tô com medo de curar e me matar, benção, ahn, vamos colocar a bless no meu personagem principal aqui com o anão, ou ele bufa todo mundo, ele bufa todo mundo, beleza, a mulher aqui é só charjar, vamos lá, boa, boa, o anão bufou geral, porrada, ataca aqui, boa, morreu, morre aqui também, trouxa, bate nele, que ele deu um filho na mulher, caramba, o bicho deu um filho em mim, vamos usar um debuff ali, toma, morreu, conseguiu, a mulher caiu ali, a guerreira, líder dos assassinos, olha só, fogo do alquimista, poção de bar skin, bracelete, caramba, um monte de item, mano, tá todo mundo aqui, a Miri tá aqui, a Bárbara, caramba, já vencemos nossa primeira batalha, galera, e aí, tem um gigante aqui, corpo do gigante, vamos pegar aqui, armadura e o machadão, GG, vamos falar com a mulher aqui, e aí, enquanto o Jamande pega fôlego, ela olha pro banquete todo destruído, e saúda os sobreviventes, obrigado pelo seu valor, e pela sua bravura, o inimigo era forte, mas vocês eram mais fortes, o que significa que eu fiz a escolha certa, assim como eu pensava, tinham líderes fortes entre você, melacos e tatuxo, pra ser mais preciso, eu tô especialmente grato a eles, pela coragem, e o senso comum, que mostraram, enquanto defendiam a mansão, mas esse ataque significa, que temos menos tempo, do que esperávamos, alguém já sabia, dos nossos planos, está agindo contra nós, você vai começar, a sua expedição, imediatamente, Lady Aldori, por favor, eu sei quem organizou, esse ataque, o rei vil, de Pitax, Irovete, quem mais, eu sei quem de nós, está trabalhando pra ele, depois de uma pausa dramática, a tatuxo aponta, pra você com o dedo, melacos, mostre a todos, o anel que você está usando, você acha que, eu não reconheceria, o selo de Irovete, é por isso, que ele não foi morto, os bandidos, reconheceram ele, como um deles, maluco, você me deu esse anel, eu vou usar a diplomacia, ah, funcionou, sim, tal tipo de jogo, seria típico do Irovete, e seus capangas, e ainda assim, parece suspeito, ganhei XP, tem definitivamente, um espião entre nós, mas quem, tartuxo ou melacos, tudo que eu tenho a dizer, tudo que eles têm, é a palavra de um contra o outro, eu temo que vocês dois, são suspeitos, eles dois vieram te ajudar, Lady Jamande, mas o mentiroso, não tem limites, eu nunca encontrei, esses dois, ou seus companheiros, tudo que eu sei, eles são, espiões, que isso, como pode dizer isso, lutamos juntos, literalmente, passamos pelo fogo juntos, então você sumiu do nada, depois que você prometeu, que esperaria, é verdade, ela sumiu, ela está com vergonha agora, minhas palavras, podem ter sido duras, eu aposto que, ah lá, ela está do nosso lado, a Bárbara, eu aposto, a minha vida, que o espião, é qualquer um, menos melacos, eu vi como ele lidou, com aqueles bandidos, com meus próprios olhos, um verdadeiro guerreiro, eu vou com ele, até o inferno, e, nas mais altas águas, esse, esse, canalha roxo, aí, por outro lado, a Miri, cospe no chão, ele tem os olhos, de um espião, e, a mão, de um espião, ô louco, olha que safado, velho, não, Lady Aldori, não escute, essa Bárbara, de cabeça dura, ela não sabe, o que está falando, sobre isso, durante o ataque, Melacos, mostrou, quem ele realmente era, nos forçou, a quebrar, o, o seu, no caso, sua sala de armas, e roubá-la, mano, que safado, que safado, doido, Laufo Neutral, né, perdoe-me, por invadir, em minha defesa, estávamos no meio da batalha, e precisávamos de armas, funcionou, considerando as circunstâncias, isso foi mais do que razoável, aquela foi uma decisão correta, de vez em quando, um precisa agir, pelo seu próprio risco, e cruzar fronteiras, que não era permitido, para mostrar iniciativa, isso não é crime, que é isso, o anão não gostou, do que eu falei, é insano, quando tiver de, é insano, ao estar de frente, da morte, e ser questionado, sobre quebrar uma regra, ou uma lei, é mais insano, ainda pedir desculpas, por tomar a decisão correta, desculpe, Melacos, mas suas palavras, mostram falta de sabedoria, como assim, doido, e aquele truque, que ele fez, antes de chegarmos aqui, que truque, ah meu Deus, que isso, ele sabia muito bem, que você estava lutando, com o inimigo, mas ao invés de vir te ajudar, ele demorou o máximo, que ele pôde, largando tudo, para salvar pessoas, do fogo, mesmo aqueles guardas, que pareciam, mesmo os guardas, dizendo que cuidariam de tudo, Melacos foi, estava obviamente esperando, querendo aparecer tarde, para te encontrar morta, que isso doido, como você é nojento, Tartuscio, as pessoas, as pessoas estavam morrendo, na minha frente, como eu poderia, só ficar passando por aí, eu não teria salvo eles, sem uma boa razão, soldados mortos, são inúteis, mas os feridos, poderiam nos ajudar, ajudar Casten, a defender a mansão, olha, eu salvei, porque eu realmente, queria salvar, eu não vou mentir, eu não vou ser neutral evil, eu vou ser neutral good, ô louco, sério Tartuscio, você realmente, está tentando, culpar Melacos, por salvar pessoas do fogo, deu certo, que Chellen, me poupe, de tentar, de me tentar fazer, me fazer tal escolha, mas Melacos, se comportou decente, um verdadeiro líder, ô louco, obrigado, um verdadeiro líder, é alguém, que tem suas prioridades, não alguém, que colocar, um verdadeiro líder, vida em perigo, e a mulher não gostou, um verdadeiro líder, é alguém, que coloca, suas prioridades, na frente, não alguém, que coloca, a vida de aliados, em perigo, pelo bem de servos, ou, essa mulher, é muito má, chega de discutir, eu não tenho certeza, de qual dos dois confiar, no entanto, o risco de, confiar, todos os meus afés, a um espião, é muito grande, isso é o que eu vou fazer, dois times vão sair, um vai, vai com o Tartuxo, e o outro com o Melacos, desse jeito, eu sei que pelo menos, um grupo pode ser, um grupo pode, servir aos meus interesses, nas terras roubadas, Lady Aldori, a maioria dos que, foram para as terras roubadas, foram mortos, aqueles que ainda vivem, vão precisar de ajuda, Lady Aldori, Valerie, se curva, respeitosamente, a Sword Lord, muitos que, saíram para as terras roubadas, foram mortos, aqueles que ainda vivem, vão precisar de ajuda, por favor, permita-me juntar à expedição, ok, estou triste, perder um tanto, um guerreiro talentoso, mas você está certo, Valerie, eles, podem ter mais necessidade, agora, vá, e que Abadar, proteja você, qual dos dois times, você preferiria, acompanhar, se meu líder, se Melacos permitir, eu me juntarei, ao time dele, ele parece um comandante, digno, em meus olhos, comandantes, militares, militares, todas essas leis, e regressos, são só, dust, e vanidade, eu suponho, eu vou acompanhar, Tartuccio, comandantes, líderes militares, todas essas, leis e regras, são nada mais, além de, vaidade, suponho, que eu vou ir, com Tartuccio, hum, tá bom, ele não gostou, de mim, o anão, caramba, a morta-viva, foi com eles, também, Melacos é bom, em batalha, mas eu não gosto, de toda essa, agonia espiritual, eu prefiro, aqueles que podem agir, sem perder tempo, hum, ajudando, os outros, fracotes, por aí, eu gosto, aqueles, como o Tartuccio, ah, Tartuccio, vai ficar pegando, crédito para ele, em tudo que eles fizerem, Shelen Me Poupe, quem é Shelen? hum, também conhecida, como a Rosa Eterna, ou a Donzela Eterna, e é incorruptível, é a deusa da arte, ah, tá, Shelen Me Poupe, de tais aliados, Melacos eu vou com você, você é um herói digno, da minha, da minha caneta, a mulher não vai com a gente, bom, por mim, eu não conheço nenhum desses dois, pelo menos, não bem o suficiente, e eu não tenho desejo nenhum, de me tornar, um apeão, uma peoa de um líder, que eu não confio, se Lady Jamande, Jamande me permitir, eu vou ficar em Restove, ajudar a curar as feridas, que foram infligidas, pelo ataque, mas quem sabe, a estrada pode me trazer, para as terras roubadas, mas ainda não, eu nem preciso pensar, eu venho com esse homem, eu vou acabar com você, eu vou pendurar, só as tripas de espião, nas árvores, maluco, ok, Tartuccio, Tartuccio, vai dar para ele, qualquer ajuda, que ele precisar, Melacos, vai levar o time dele, para, o Trading Post, de Oleg, ele tem reclamado, sobre, os bandidos, do Stag Lord, por um bom tempo, lá, você vai ser provido, com todos os suprimentos, de viagem, eu ganho, uma barraca de acampamento, comida, e um scroll, de ressuscitar, quem morreu, Caramba, Melacos, eu gostaria de acreditar, em você, mas eu sei, eu conheço muito bem, o quão convincente, traidores e espiões, podem ser, se você for realmente, inocente, eu espero que você, possa me perdoar, por essa precaução, eu perdoo você, querida, humm, 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 enquanto você estiver longe, Keston vai investigar, os eventos da noite, e descobrir, quem em Restov, está trabalhando, para Pitax, mas você deve saber, que não é só Pitax, que precisamos, nos preocupar, a casa real, de Surtova, pode também, interferir em nossos planos, eu consegui manter, esse afer em segredo, até aqui, mas, não vai durar, muito tempo, pelas minhas estimativas, você não tem, muito mais, do que três meses, depois disso, qualquer feito, que você cumprir, será inútil, e agora, gobel, essa batal, foi apenas, o primeiro ordeal, ao longo do seu pão, e você, o primeiro, foi o primeiro, campeão de Restov, e agora, até logo, esta batalha, foi a primeira, o primeiro problema, no seu caminho, e você, conseguiu, passar por ele, como um verdadeiro, campeão de Restov, que os obstáculos, que se sigam, caia diante, de seus pés, não tema nada, meu amigo, e retorne, vitorioso, sobrevivendo, uma noite terrível, nosso pequeno time, se... ok, sobrevivendo, a noite terrível, nosso pequeno time, sai, para desbravar, o nosso destino, cuidado, terras roubadas, heróis, estão a caminho, olha só, temos nossas missões aqui, já saímos daqui, fizemos a sala secreta, terras roubadas, ok, vamos fechar aqui, esse é o mapa, do jogo, olha que interessante, o tempo passa ali em cima, conforme a gente, se movimenta, isso é muito legal, por enquanto, nós estamos em Restov, vou colocar para mostrar o nome aqui, quando a gente anda, o tempo vai passando aqui, e dá para acampar também, cada tipo de bônus, diferente no acampamento, influencia em alguma coisa, ter guardas, impede pessoas de, faz com que a gente proteja o acampamento, caça aumenta a comida, isso é interessante, descansar dura 9 horas, caramba, eu tenho um tempo para zerar o jogo, é galera, tempo para zerar o jogo, e tempo para acabar, eu vejo vocês, olha o mapa disso aqui, meu Deus do céu, é muito grande, o mapa é muito grande, meu Deus do céu, bom, eu vou encerrar por aqui, a gente se vê no próximo episódio, de Pathfinder, Fazedor de Reis, e, fui!